O capítulo de quarta-feira, dia 24 do 2, promete ainda mais sofrimento pra Amat. Isso porque Nadi dará início a um plano maligno contra ela, e também, seguindo os passos de sua mãe, veremos Abraão ser sequestrado. Mas antes, se você quer se manter muito bem informado sobre a novela Gênesis, eu te convido a se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Bora lá! Antes de começar o resumo, vale lembrar pra vocês que no final dos vídeos de resumo aqui do canal GV, nós temos um bloco das últimas notícias sobre a novela. Após tentar matar Kisari, o jogando das escadas do templo, e ele sobreviver, Morabi arma um novo plano e tenta matar o sumo sacerdote novamente. Porém, esse plano acaba falhando, e ele vai pagar um preço muito alto sobre isso, chegando até mesmo a ter que fugir da cidade pra não morrer. Porém, o final dele vai ser bem trágico, já adiando. O marido da vilã Nidana ficará inconformado com as atitudes da esposa contra Terá e Amati. Indo pra Amati, a nossa protagonista realmente nasceu pra sofrer. Após decidir não contar nada sobre a relação de Terá e Nadi pras autoridades de Ur, e assim os livrar da morte, e ainda aceitar que Terá se case com Nadi, Amati será apunhalada pelas costas pela futura segunda esposa do marido. Isso porque Amati, em um momento ali, se abrindo pra Nadi, ela vai desabafar sobre tudo que ela tá sentindo. E Nadi vai se fazer de muito amiga dela. Porém, ao sair dali, então Nadi irá usar tudo aquilo pra armar um plano contra Amati. Que plano é esse? O resumo não revela pra gente. Porém, pra terminar deixar essa situação muito mais difícil, a Nadi saindo dali vai até o palácio, e lá ela se encontra com a rainha em lila e elas armam um plano pra que Nadi fique e se case com Terá. E sobre esse segundo plano, nós temos aí uma teoria rondando os fãs da novela, que é de que elas vão fazer magia negra pra fazer com que Terá se apaixone somente por Nadi e deixe de amar Amati. Porém, é só uma teoria, a gente não sabe se isso de fato vai acontecer. Indo agora pra Abraão, ele vai aceitar um novo desafio do príncipe, e os dois vão até uma caverna. O problema é que nessa caverna eles serão capturados e feitos de refém pelos amoritas, povo inimigo de Ur que tá lá ameaçando invadir a cidade. A sorte dos dois é que Arã, o irmão de Abraão, os verá de longe e vai contar isso pra todo mundo. E aí entra mais uma teoria, que é de que vão usar então esse sequestro do príncipe de Ur pra capturar o rei Ibisin e o levar como prisioneiro, e isso faria que o rei tivesse aí o seu fim trágico. Antes de terminar o nosso vídeo, vamos às notícias de Gênesis. A primeira é pra quem pensou aí que o sofrimento de Amati seria apenas emocional, viu? E não vai ser isso que vai acontecer. Isso porque a cidade de Ur em breve vai sofrer com uma enchente. Vale lembrar que Ur é uma cidade que fica do lado de um rio. E durante essa enchente, Amati vai quase morrer afogada. Ô mulherzinha que sofre, né gente? Segunda notícia é que já saíram as primeiras imagens das gravações da fase de Jacó, Lia e Raquel. E parece que o negócio tá ficando bem bacana. Nossa terceira e última notícia é que Lúcifer será um dos moradores do acampamento de Abraão, e ele vai usar isso pra influenciar as pessoas que moram ali a fazerem o mal. E uma dessas pessoas será ninguém menos do que Hagar, a concumbina e mãe de Ismael. É isso aí então galera. Conta aqui pra gente nos comentários qual dessas novidades vocês gostaram mais. Vocês também acham que Amati tá sofrendo muito? Escreve aqui sim ou não. Também não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!